Agora que começou a contagem regressiva para o ano novo, o Fantástico discute um assunto fascinante, a passagem do tempo. Você já parou para pensar sobre o tempo, essa linha invisível que move a humanidade? São seis horas da manhã em Aracaju, Sergipe. Todos os dias, exatamente no mesmo horário, seu Maurílio, 84 anos, molha a calçada em frente à sua casa. A caminhada pela vizinhança também é pontual. Bom dia, tudo bom? É tempo para comer. Não me preocupo com o meu horário, de comer o meu cuscuz com ovos. É tempo para dormir, é tempo para lavar prato, é tempo para tudo. Tempo até para rezar. Dez minutos eu rezo para o nosso, a Ave Maria Santa Maria, digo vamos embora. Ele é todo assim, cronometrado. O relógio para mim é um instrumento de muita necessidade. Eu não posso passar sem um relógio. Eu sou cativo do horário. Não apenas seu Maurílio, mas todos nós, de alguma forma, estamos presos ao ritmo imposto pelo relógio. Mas o que é o tempo? Você já pensou sobre isso? O tempo é uma coisa muito gostosa, que se, né, pode demorar, pode ser curto. Depende, pode causar dor, trazer alegria. Você já reparou que cinco minutos de espera demoram muito mais a passar do que cinco minutos quando você está atrasado? Eu acho que eu vivo num ritmo, o relógio gira em outro, um ritmo completamente diferente. Então, às vezes, eu acho que o dia passou muito rápido, ou o relógio está indo rápido demais, eu não consigo entender um pouco isso. Tem dia que demora mais. Eu achei que domingo passado o tempo demorou mais. Qual a real duração do tempo? Mais do que isso, será que o tempo pode ser medido pelos ponteiros do relógio? O tempo é meu escravo. O tempo me joga para que eu não amoleça, não fique sentado num sofá, esperando que o tempo passe e eu vá atrás dele. Não. O tempo vem a mim e eu vou com ele. Muitos filósofos já se dedicaram a pensar sobre o tempo. Um deles foi Santo Agostinho, que viveu entre os anos 350 e 430 de nossa era. Para Santo Agostinho, o tempo existe apenas como aquilo que escapa. O que é o tempo, afinal? Se ninguém me pergunta, eu sei, diz ele. Mas se me perguntam e eu quero explicar, já não sei. Ou seja, para ele, podemos experimentar o tempo, mas não conseguimos dizer o que é. O tempo somente se mostra para a gente como alguma coisa que foge, que escorrega. Quando vamos falar, já passou. Ah, eu acho que o tempo passa muito rápido. Eu acho muito rápido o nosso tempo de vida. Um dos maiores desejos do homem civilizado foi, sem dúvida, medir e controlar o tempo. Para nunca se esquecer dos horários, seu Maurílio, por exemplo, espalhou 17 relógios pela casa. Uma incansável maquinaria do tempo. Os relógios do corda, levo no relogioeiro para botar a pilha. Acho que é tudo. A programação é rígida. Tudo tem hora certa. Ele só vai comprar ovos aqui, meio dia em ponto. Até hoje eu procuro essa explicação e não entendo. E vou dormir. A disciplina dos tempos em que era policial nunca o abandonou. Dorme às sete da noite, acorda quatro e meia da manhã. A família é obrigada a obedecer a ditadura do relógio. Vê que eu não quero levantar e ele bate a porta do quarto. Bate o armário, a cozinha, vai e derruba as panelas. Quando eu tiver uma casa, quando eu for morar, não vai ter quadro, não vai ter calendário, não vai ter relógio. Eu tenho trauma de relógio. Para ver televisão de madrugada sem ouvir reclamação do pai, Iandra precisa atrasar todos os 17 relógios da casa. Quando ele acorda para ir ao banheiro, não percebe que está sendo enganado. Ou seja, a hora não passou para ele. Ela mudou o ponteiro. Eu mudou o relógio. Porque se você gostaria, eu poderia assistir o filme todo. Para nós que nascemos e crescemos em um mundo completamente cercado de relógios, o tempo parece completamente natural. Ele é alguma coisa que passa sempre no mesmo ritmo e pode ser medido pelos ponteiros de um relógio. Mas essa forma de marcar o tempo a partir do deslocamento de um ponteiro em um determinado espaço é uma invenção, um padrão que para nós se tornou um fato. Mas será que o tempo pode ser realmente medido pelo deslocamento no espaço? É como se todos nós concordássemos que o tempo é uma espécie de força que empurra as coisas do mundo do passado para o futuro. Empurra sempre na mesma direção, sempre no mesmo ritmo. Nada pode resistir a essa força. Imagine uma flecha, que podemos chamar de presente. Ela é disparada do passado em direção a um alvo que nunca chega, o futuro. É desta maneira que percebemos o tempo. Dividimos o tempo em passado, presente e futuro. Mas será que é mesmo assim? Como nasceu a ideia que temos do tempo? Na antiguidade, o homem ordenava o tempo de acordo com os ciclos da natureza. O dia e a noite, as quatro estações. Mas depois os homens começaram a achar interessante subdividir o ciclo do dia. Então definir a hora. Então você tem, por exemplo, o relógio do sol, o relógio de água, ou então a ampulheta, o relógio de areia. Foi apenas no século XIII que o homem inventou o pai de todas as máquinas modernas, o relógio mecânico. Quando os homens marcavam o tempo, pela duração dos dias, das estações, que são sempre instáveis, não havia uma forma eficiente de ordenar a sociedade. Foi com o surgimento do relógio mecânico que nasceu a primeira grande engrenagem de controle social. Ao marcar as horas com precisão, os relógios do alto das torres passaram a controlar a vida das cidades. A grande revolução que o relógio mecânico permitiu foi a possibilidade de ordenar a vida das pessoas. Isso mudou, para sempre, a organização do trabalho e da sociedade. A partir de então, o homem começou a se afastar do ritmo natural, marcado pelos ciclos da vida, e passou a se orientar pelo movimento das engrenagens, pelo tempo social. O dia passou a ser um certo número de sucessões, um certo número de pedaços de tempo, de horas. Depois, esses pedaços, a hora, foram fragmentados em pedaços menores, o minuto. Depois, o segundo. Tic-tac, tic-tac, dia, noite, noite, dia, dia. E a vida passou a ser determinada pelo tic-tac incessante, pelo correr dos ponteiros do relógio. O curioso é que essa imagem, que nós achamos que é tão fundamental, que é um componente tão baixo da realidade, os cientistas hoje dizem que ela é só uma ilusão. Da mesma forma, para alguns filósofos, o tempo é uma experiência interna do homem, e existe apenas na alma. Aristóteles, filósofo grego que viveu cerca de três séculos antes de Cristo, perguntou, se não existisse a alma, faria algum sentido falar de tempo? Nós não encontramos esse tempo no mundo. Nós projetamos esse tempo sobre o mundo. Hoje sabemos que o tempo não está no relógio. O que os ponteiros mostram é apenas uma invenção do homem para organizar o mundo. Mas será que não existem outros tempos? O tempo da consciência e da vivência de cada um? Essa dúvida, porém, não impede que seu Maurílio faça planos. Quero ver se chega ou tem anos. Parece que o senhor está conseguindo ganhar do tempo, né? É. A sua disciplina parece que está... Eu acho que o tempo não vai me vencer. Eu tenho essa ilusão comigo que o tempo não vai me vencer. Eu tenho que passar o tempo, enganar ele e ir embora.